Já começo avisando, eu não vou gastar tempo nesse vídeo pra discutir se O Labirinto do Fauno é terror ou não. Independente do seu gênero principal, é óbvio que ele usa elementos do terror, e é por isso que a gente vai falar dele aqui hoje. Eu só assisti o filme pela primeira vez essa semana, e eu não sabia muito sobre a trama, além daquele bicho que tem os olhos na mão, que surpreendentemente aparece muito pouco pra tanto rebuliço. E eu fui surpreendida com uma narrativa pesada sobre fascismo e os seus horrores. E bota horror nisso, já que tudo é do ponto de vista de uma criança. Esse é o primeiro vídeo da série onde eu analiso os filmes de terror favoritos dos membros aqui do canal. O Labirinto do Fauno é o filme favorito da Bárbara, então esse vídeo é pra ela. Eu sou da opinião que não tem essa de que, ah, um filme não deveria existir, e acho que todo filme é bom pra alguém. Por pior que ele seja, dá pra tirar alguma coisa desse filme, então nada melhor do que aceitar o desafio de fazer isso justamente com os filmes mais amados dos membros. Claro, terão spoilers aqui pro filme, mas nem tantos, eu não vou dar spoiler do final, por exemplo. Vamos inaugurar o quadro com esse daqui, que é mais fantasia que tudo, mas pega elementos, temas e narrativas emprestadas do terror. O suficiente pra cair aqui no nosso quintal. Esse filme que me fez chorar em plano meio-dia de uma terça-feira aleatória. Se a gente for pensar em terror no Labirinto do Fauno, eu acho que o mais óbvio vai ser falar das criaturas. O Del Toro não mede esforços pra que as suas visões ganhem a forma mais crua e vívida possível. E aqui, não é diferente. Temos o homem pálido, aquela criatura humanoide com olhos nas mãos, devoradora de crianças. De longe, ele é o personagem mais reconhecido do filme. A sua imagem é sempre usada ao falar dessa obra. E me surpreendeu que a cena em que ele aparece dura menos de 5 minutos. Foi uma participação super rápida, mas o horror da sua aparência e o choque são tão grandes que o marcam em quem assiste muito depois do filme ter acabado. As fadas, por mais que sejam criaturas fofas do imaginário popular, aqui são pequenos metamorfos que mudam de forma. Pelo menos pra mim, foi super sinistro. Deixa, desde o começo de tudo, um mundo fantasioso com o gosto de que tudo tá sendo moldado pra manipular a Ofélia. E isso ajuda na desconfiança que a gente tem de tudo. Mas nada nos deixa com o pé mais atrás do que o personagem que aparece no título. O Fauno. A sua aparência não faz parecer amigável, mas a sua falamância e as suas palavras floreadas o permitem se aproximar de Ofélia e conseguir a sua confiança. Ele conta uma história que se mistura com um conto de fadas que ela tava lendo no começo do filme e propõe em três provas. Ela, uma criança cercada de pessoas hostis em um ambiente de guerra, facilmente aceita confiar nessa criatura que foi a primeira a ser gentil com ela. Mas a gente, como audiência, não tem tanta certeza das intenções dele e ao longo do filme, essa desconfiança só aumenta. Fazendo a gente temer que ela pode estar tão em perigo com ele quanto ela está com os humanos. Essa desconfiança permeia por todo o filme, por tudo que acontece. Faz a gente ficar ansioso na ponta da poltrona só esperando o momento que aquele sonho vai virar pesadelo. Suspense? Temos muito bem. Mas essas criaturas, elas só são um horror mais óbvio, mais visível. O que mais interessa aqui pra esse vídeo é como o horror e os elementos de fantasia são usados como uma justaposição pra realidade. Ofélia é uma criança criativa que gosta de contos de fada. Sua mente é repleta de histórias fantasiosas. Então, seu pai morre, sua mãe se casa com um tirano pra garantir a segurança delas e de repente ela tem que morar numa casa assustadora, repleta de pessoas ruins e que fazem coisas horríveis. O filme deixa aberto pra nossa interpretação se toda aquela fantasia era real ou algo criado pela Ofélia pra tentar fugir da sua realidade cruel. Na minha visão, tudo existia só na cabeça dela, mas isso não deixa nada menos poderoso. Ao longo dos dias, ela é enviada em missões difíceis pelo Fauno pra provar que é uma princesa e poder se reunir com seu pai. É a sua forma de sair da rotina que lhe foi dada. Mas mesmo nesse mundo de fantasia, existem horrores. Como se o que a Ofélia vê ao seu redor estivesse tão preso em sua mente a ponto de não poder fugir disso nem mesmo na sua imaginação. Uma análise muito legal desse filme é que não importa se você acha que o Fauno é real ou não. O fato desse filme usar a fantasia é uma forma de tratar os horrores da vida real de uma maneira um pouco diferente. O filme usa a fantasia pra nos mostrar algo surreal, algo inacreditável mas de forma a nos sensibilizar à violência comum que a gente tanto se acostumou em ler em livros de história e ver nos noticiários da TV. O que é mais surreal? Uma garotinha querer ser uma princesa e reencontrar o seu pai que morreu e ela sente muita falta ou um capitão cruel que segue as suas ordens, arrisca a ponto de torturar lentamente jovens pra fazer eles delatarem seus companheiros e suturo no quarto de baixo de onde a sua esposa grávida tá de repouso porque ela tá muito doente. O que é mais surreal? Uma garota que adora ler contos de fadas, acreditar que um gafanhoto é uma fada ou um homem brutalmente assassinar um garoto esmagando seu rosto com uma garrafa na frente do seu pai por ter pego eles andando na floresta de noite só porque eles estavam caçando algo pra comer e depois ainda pegar o que eles caçaram e comer no seu próprio jantar. Guilherme Del Toro nos deu duas tramas, uma realista, histórica e outra surreal e fantasiosa pra nos mostrar o choque entre as duas. O que aconteceu de verdade na nossa história, o que continua acontecendo até hoje aqui no mundo real, nesse que a gente vive, isso sim é inacreditável. Essa parte que deveria ser imaginada, não há com fadas e princesas. O horror do fascismo é algo tão surreal, tão inacreditável, que parece não coexistir no mesmo mundo que a gente, tanto quanto o fauna ou o homem pálido. Esse último, inclusive, tem no seu esconderijo pilhas de sapatos de crianças que ele devorou e quadros que mostram essas crianças sendo comidas vivas. Um horror, certo? Consegue imaginar qual regime ditatorial e nojento isso lembra? Algo sobre holocaustos? Novamente, o horror da realidade da Ofélia invade as suas fantasias, não tem como escapar. Esse é um filme de fantasia com terror, que usa muito bem elementos desses dois gêneros e que, se lido da maneira certa, é quase um documentário sobre os horrores e vírus nesses regimes. Uma forma diferente de ver e transmitir essa mensagem. E quando o assunto é condenar a p*** do fascismo e mostrar quem era o verdadeiro monstro o tempo todo, quanto mais formas de fazer isso, melhor. O Labrinto do Fauna é um filme que ora te assusta, ora te enche de ódio pela injustiça. Bem triste, mas ainda belo. A forma como a Ofélia se recusa a aceitar aquela realidade que ela vive e tenta fugir da sua própria maneira. Tem uma justaposição muito legal aqui, porque ela é só uma criança, ela não sabe como se livrar daquelas coisas horríveis que estão acontecendo. Então ela foge dentro da sua própria mente, criando uma história como as histórias que ela gosta, aventuras fantasiosas. Mas também nós temos outra forma de se rebelar contra isso, nós temos a resistência acontecendo ao mesmo tempo em paralelo durante o filme. Apesar da história ser do ponto de vista de uma criança que gosta muito de contas de faras e tá imaginando toda uma fantasia, ele ainda deu um jeito de inserir que, quando a gente é adulto, existem outras maneiras de lidar com isso também. Esse filme é perfeito ao seu propósito. Ele sabe da sua história e nos passa ela como deve ser. Violenta e cruel, mas com um toque de esperança. Bárbara, eu não sei se eu te agradeço por me fazer assistir esse filme finalmente, tá há tanto tempo na minha lista, porque eu ainda tô sofrendo com ele, mas foi uma boa experiência sim, e eu entendo agora porque ele é o seu favorito. No próximo vídeo desse canal eu vou analisar o filme favorito do Elver, que ali, spoilerzinho, é o meu filme favorito também, então estou bem ansiosa por isso. E se você quiser que o seu filme favorito apareça aqui sendo analisado, entra pro nosso clube de membros pra aproveitar esse e muitos outros benefícios exclusivos. É só clicar no link aqui embaixo na descrição. Por enquanto, muito obrigada pela sua companhia, vou deixar um vídeo passando aqui pra você continuar a sua jornada no terror, e eu te vejo lá.